Boa, rapaziada, vamo aqui de gameplay de content warning, mano. Let's go, véi. Ah, vamo nessa! Bora, acho que tem que entrar aqui na nave, né, Zenon? Vamo de boa. Do nada, véi. Virou o homem paraquedas, véi. Do nada. Caiu lá de cima, véi. Meu Deus, choveram... Às vezes choveram no hambúrguer, choveram no Zenon. Meu Deus, véi. Nem quebrou o pé, graças a Deus. Eu acho que não perdeu vida. Deixa eu fazer um pé. Fazer um derivado isso aqui. Esse é o menino que dá o cu, ó. É o bicho piruleta. Esse é o menino que dá o cu, ó. O bicho piruleta, viu? Toma as calças, irmão. É o seguinte, mano. Bora pra play, moleque. Filma aí, Alec. Filma, Alec. Filma aí, Alec. Bora morrer, véi. Bora morrer, bora morrer. Não vai morrer, não vai morrer. A gente vai morrer. Filma, cara. Essa é a pôr, véi. Bora, véi. Fala! Fala, galera. Vamo morrer agora. Bora. Tô filmando os calabouços dos infernos aqui, véi. Vamo ver se a gente consegue achar algum demônio aqui, véi. Ai, caralho. Eita porra. Tem um demônio aí, véi. Corre, corre, corre. Eita porra. Tem um demônio aqui, véi. Filma, cara. Filma, filma. Filma. Isso, menino. Corre, véi. Corre, corre, corre. Se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde. Abaixa, abaixa. Desliga a lanterna. Foi o nosso canal, caralho. Arriscando nossas vidas para fazer vídeo para o canal, véi. Bora, véi, bora. Mano, eu tô com um de vida só, véi. Pô, véi, tem um caramujo atrás de você, véi. Olha atrás. Tem um caramujo atrás de você. Filma, 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 filma. Filma aí, Alec. Não é um caranguejo, não é um caranguejo. Não é esse, ó. Fica a boba. Mano, tem um bicho ali, mané. Esse bicho tá andando, véi. Esse bicho aí, ó. Meu Deus. Tem um bicho atrás de nós, viado. Seguindo nós. Não, não, não olha. Olha pra ele, olha pra ele, pelo amor de Deus. Olha pra ele, olha pra ele, viado. Olha pra ele, olha pra ele. Olha de costas, de costas, de costas. Ah, porra. Olha, tô olhando pra ele, viado. Vem, vem. Ei, viado, tô olhando pra ele, viado. Vem. Corre, 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 corre. Vê, essa porra, né? Caralho, véi. Meu Deus, mané. Mano, mal entramos, véi. Mal entraram pra explorar. Filma, filma, caralho. Filma, caralho. Filma. Vamos postar, mané. Vai ganhar vários views, mané. Ganhar uns trouxas, véi. Fala que é um bicho do demônio ali, mano. O demônio apareceu pra nós e, né? Vamos, vamos. Bora, bora assistir, bora assistir. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Vamos, chega. Senta aí, senta aí. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Tá na frente, é? Tomei a frente. Eu tô pôs, véi. Matou do torto, mano. Tremendo. Olha o carro. Mano, tomei uma só, véi. Matou do torto, caralho. Olha o carro. Olha o carro. Peguei, olha. Do nada, o carro dando partilha, véi. Caralho, caralho. Caralho, ganhamos 200 e pouco visualizações, véi. 300 views, mano. O famoso, moleque. Tomei famoso, véi. Tomei famoso. Tic-toc. Posto no tic-toc, posto no tic-toc. Nossa, sei não. 400 views, men. Nós pegamos 400 views, véi. Que dólar vai ter. Não, tem que pegar mil, véi. Milzinha. Mano, fala pra mim que você filmou os outros, véi. Fala pra mim que você filmou os outros. O caramujo e os caramba. Ou será que não? Olha lá o caranguijo, sei lá o que foi esse. Ah, véi, só tem duas amarelas, mano. Eu quero azul, cadê azul? Vamos dormir, véi. Dormir. Dorme, Gui? Vamos dormir, vamos dormir. Adoro beijo na boca. Vai embora. De continha, véi. De continha, de continha. Broderade. Muita moleque já viu essa cena aqui, hein? Hã? Hein? Hã? Pô, véi, tá muito... Parece cena de ex, né, véi? Ô, mano, tá muito frio aqui. Deixa eu dormir com você aí, véi. Na Broderade aí. Aí de madrugada, não tem que começar a mexer. Isso aí, acho que o problema já tá resolvido. O problema é só na mangueira. Mas será que dá pra nós comprar mais rolo de filme, véi? Calma. Não sei. Deixa eu ver, véi. Médico, dispositivo, microfone... Nossa, é até microfone, véi. Ah, mas não pode comprar microfone, véi. O áudio... Olha o microfone bom. Vai, agora vai. Tá com ele na mão? Usa ele aí, pra mim ver. Fala. Minha. Bora. Vamos. Só bora. Na nave. Pra poder caçar monstros. Bora. Bora, véi. Lendas o quê? Lendas ervando. Nós estamos... Nadu, eu acho. Vamos aí, eu sei que são bem-vindos. Vamos correr aqui, vamos correr aqui. Vem cá, câmera. Vem cá, câmera. Não dá pra enxergar nada, véi. É você que é. Você que é, 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 né? Não. É tu andando aí na escada. Não, não, acho que é aqui. Cadê você? Tô aqui, tô aqui. Eu tô te filmando. Deixa não, mas deixa não. Vai, vai. Cagão, sem exceção. Pô, Zé, não. Tem um bicho aí. Tem um bicho aí, rapaziada. Tem um bicho aí, rapaziada. Cadê, mano? Tem um fantasma, rapaziada. Tô achando que essas lendas urbanas são tudo mentira, viu? Também já tá de ser. Tem um bicho o quê, mano? Eu tô escutando... Ah, não. Ah, não. Socorro, rapaziada. Rapaziada, tiktok. Meu Deus, grava aí, seu levo. Eu vou morrer, mano. Eu falei pra você não vir filmar essa porra, mano. Você gravou isso? Você gravou isso? Não vi, mano. Não deu pra gravar, não, velho. Eu não consigo ver. Não dá pra ver. Oh, perda. Ai, porra. Corre, velho, eu tô mudando. Morre. Grava, grava, grava. Grava, grava. Você é maluco, velho. Acho que ele foi embora. Aquilo era combinado, rapaziada. Tudo combinado, tudo combinado. É, né? Contratamos alguém pra se fantasiar de um bicho de dois metros. Grava, 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 grava. Olha lá, olha lá. Tá vendo, tá vendo? Olha, ele todo torto. Avinho, avinho e o torto moraram na casa. Ih, tem outro. Puta, viado. Não tava filmando, não, viado. Não tava filmando, não. Eu preciso de apertar o botão, mano. Eu preciso de apertar o botão pra filmar. Tudo errado. Olha lá, filma lá, filma lá. Olha lá, filma lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem, 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 do monte fininho. Filma ele, filma ele. Filma ele, cameraman. Olha o bichão torfo. Corre, corre, corre. Agora de pensar que eu vou pegar com o demônio, né, véi? Daqui a pouco cai morto aqui. Acabou. Acabou, acabou. Bora, senão, acabou a gravação. Esse perdemos muito, véi. Nada mais que eu pepava pelo bicho. Pô, véi, foi mal, véi. Não foi nem pra querer, véi. Vou ropar essa bagaça. Não vê como ficou essa bagaça, véi. O bagulho deve ter ficado tudo cortado. Puta, viado. Não tava filmando, não, viado. Não tava filmando, não. Muito bom, véi, véi. Era muito bom, véi. Filma lá, né, carai? Filma, cara. Filma lá, carai. Mano, era pro zoom, véi. Tinha um zoom. Corre, 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 corre. Tem que passar de 400, tá? Tem que passar de 400 mil, véi. Tá quase, né? Tem que passar da nossa meta, véi. Ah, véi, bem na hora, véi. Que foda, véi. Ah, desgasta! Essa aqui é jogar a responsa pra gravar mesmo, né, véi? Meu Deus, véi. A rapaz não gostou de ser, não, véi. Deu pouco aviso. Mano, meu Deus, eu nem batei uma meta, véi. Calma, véi, que eu vou meter... Ó, nada que um Resident Evil não aumente essa vida, véi. Fala, galera aqui do Minecraft, vamo! O vídeo é diferente hoje. Vamo falar... Não grava agora, não. Eu tô só ensaiando, só, véi. Fala, galera que tá falando aqui. É o OVileira, mano. É eu mesmo, cara. Aí na parada. Vamo morrer, vamo, bora. Mano, quer ver que vai ter um demônio logo aqui, véi? Ah, let's go, véi. Speedrun... Eita, cara, quase eu caio, mano. O repórter falece no meio da gravação e olha o que aconteceu. Ó, rapaziada, é o seguinte, mano. Aqui, onde o demônio, é a toca do demônio, mano. Vamo entrar na toca do demônio, véi. Se não mudar, não muda, véi. Se não morrer, não morre. Pra cá, véi. Pra cá. Pra cá. Ó, tem uma linguiçona aqui em cima. Olha essa porra. Olha, Lec. Filma essa porra, Lec. Filma essa porra, Lec. Filma essa porra, Lec. Filma essa porra, filma essa porra. Mano, eu peguei um bim de borracha aqui, véi. Vou pegar a coluna vertebral. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Eita porra. Que susto, mano. Do nada, ele brotou. Porra, ele me deu um tapa, mano. Me ajuda, me ajuda. Filma. Mano, meu cara, deixa eu me segurar. Me solta, não quero morrer. Me solta. Me solta, não quero morrer. Me solta. Sai. 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 Me solta, viado. Eu não sei, viado. Pula, viado. Pula, viado. Pula, viado. Pula, viado. Eu não consigo, véi. Ele tá pensando... Me solta. Solta. Me solta, filho da puta. Me matou, véi. Faleceu. Bora. Bora, marcha nos progressos. Pegou a câmera? Ah, pegou, garoto. Excelente. Excelente, hein? Puta, véi, ferrou, véi. Eu vou ver o volume, mano. Mano, filma, mano. Filma essa garai, mano. Filma essa garai, mano. Filma essa garai, mano. Filma essa garai, né? Tem um bicho aqui, véi. Acho que tem um bicho aqui, mano. De onde? Tô ouvindo o barulho dele. Um buracão enorme, mano. Meu Deus do céu. O maior que esse buraco aqui, meu Deus. Não filma. Calma, não filma agora, não. Tô ouvindo o barulhinho. Tô ouvindo o barulhinho. Cuidado. Filma os esqueletos, meus caramba, tá ligado? Filma a caveira e tal. O pessoal vai gostar dessa adrenalina. Conteúdo. Conteúdinha, véi. O jeito é... Senão eu ganha muita vida. O jeito é abrir um privacy. Você viu ali? Você viu ali? Não vi não, vi não. Só filma. O Enderman? Mano, eu acho que ele deve estar aqui. Viado, ele está aqui entre nós, mano. Sofre, mano. O osso humano. Olha esse osso, galera. Meu Deus. Olha isso. Olha isso, galera. Meu Deus, mano. O que é isso? O que é isso? Bora, calma, calma, calma. Nós mexemos com o demônio, mas calma. Vamos lá e vai. Vamos embora, véi. Eu estou perdido também, véi. Só vamos seguir eles. Corre. Corre, viado. Corre, corre. Meu Deus, corre, corre. Corre, corre, corre. Estamos chegando. Estamos chegando perto da nave. Tu filmou essa porra? Eu estou aqui para o viado. Eu caí, viado. Você está onde, viado? Ai, caralho. Me perdi no Zenon, véi. Faz o L. Zenon? Alô? Zenon? Zenon? Você está brincando? Eu não gosto dessas brincadeiras, não, Zenon. Zenon? Estava subindo para te achar, véi. Não, está de boa. Eu também estava subindo. Estava subindo para lá, mas... Vamos pegar uns fantasmáticos. Fantasmáticos. Admitrius. Let's go. Olha lá, olha lá. O que é que é que é o L. Filma, viado. Filma. Dá o zoom. Olha. Filho, filho. Não te abriga. Não te abriga. Ele está porra. Ele está porra, viado. Filma, viado. Filma, viado. Dá o zoom nessa porra. Por favor. Me ajuda. Filma, viado. Filma, viado. Filma, viado. Filma, 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 filma. Filma essa porra. Não pode perder essa porra. Filma, 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 filma. Filma, 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 filma. Filma, viado. Volta para cá. Meio. 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 Morreu. Enfim. Se liga, rapaziada. Olha o tamanho desse bicho, mano. Eita, poxa, mano. Olha o tamanho desse bicho. Tá bom, eu me ferrei, velho. Eu não sei pra onde ir, velho. Meu Deus, mano. Vou até que eu paro, ó. É um demônio. Caralho, velho. Que susto da porra, velho. Olá, Marilene. Olá, galerinha. Olha, eu não sei pra onde ir, velho. Eu tô perdido, mano. Me ajuda aqui, pô. Eu vou cair. Puta que eu pario. Ah, mentira, velho. Eu cair lá de cima, mano. Tá de sacanagem, mano. Eu consegui, ó, Thiago, aí. Ufa, graças a Deus, velho. Ah, velho. Consegui sair. Consegui sair vivo, mano. Ufa. Meu herói. Meu herói. Boa, rapaziada. Isso aqui foi foda, tá, mano? Pô, deixa o likezão aí e se inscreve, mano. Pelo amor de Deus. E vamos nessa, caralho. Vamos, porra. Mano, o Zenonzeiro. Meu Deus, o Zenonzeiro. Você vai logo morrer, mano. Deixou na mão, velho. Pô, velho. Na hora de secar, hein, ó, viado? Eu sabia que você teve uma risada, mano. Tava sumindo lá. Tava sumindo pra lá, mas... Tava sumindo lá. Mano, isso aqui vai dar muita vida. Se prepara, viado. Eu filmei bastante bicho, velho. Ah, você filmou, viado. Tá azul, porra, velho. Tá porra, velho. Tá porra, velho. Filma, velho. Filma, velho. Tá azul essa porra, velho. Filma, 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 filma. Filma, filma, filma. Vai chegar mil views, Zenon. Vai chegar mil views, Zenon. 500 views, Zenon. 500 views, Zenon. 500 views. Ó o bichão aí, ó. Monstro, ele tá ali, ó. Vivo. Eita, poxa, mano. Ó o tamanho desse bicho. Ufa, graças a Deus, velho. Graziada. Essa aqui foi foda, tá, mano? Não, é isso aqui, né, mano? Pelo amor de Deus. E vamos nessa, caralho. Vamos nessa. Ufa, Deus, meu Deus. Viado. Viado, né? Viado. Não, aí eu vou... Eu não, tá partiu. Vamos nessa, caralho. Vamos nessa, caralho. ... Tchau, tchau.